Aí pessoal, tô aqui com meu filho, né Giovanni? Ele me deu esse violão aí de presente de aniversário E eu comecei a treinar já E eu vou tocar violão E vou colocar uma música aqui no meu canalzinho Em tal de casa, vou cantar lá embaixo das árvores E eu comecei a treinar já